E ontem tivemos a luta que todo brasileiro queria ver, só que nenhum brasileiro pediu Entre os brazucas Alex Poitain e Bruno Blindado, combate que rolou no card principal do FC Vegas 50 E nessa luta, um dos dois teria que ser eliminado da corrida rumo ao topo, pelo menos por enquanto Mas a verdade é que apesar do Blindado ser um ótimo lutador, o centro das atenções sem dúvida era o Poitain Que está ainda dando os primeiros passos no MMA, mas é uma grande promessa, talvez a maior promessa da categoria dos médios que veio aqui do Brasil Isso porque, claro, ele tem o histórico, ele já venceu Israel Adesanya, o atual campeão da categoria, no kickboxing Venceu duas vezes e a última foi por nocaute E nesse sábado ele se testaria contra um atleta mais experiente do MMA Um cara que já foi campeão do M1, peso médio, campeão peso médio do M1 E que vinha de 16 vitórias nas últimas 17 lutas Esse cara era o Bruno Blindado Quando anunciaram essa luta, até cheguei a comentar que esse seria um remake de Anderson Silva contra Vitor Belfort O Poitain sendo o novo Spider e o Blindado sendo o novo Vitor E eu disse isso porque os estilos são muito parecidos Poitain é um contra-golpeador extremamente técnico com muita envergadura e muito preciso Enquanto o Bruno Blindado é aquele tanque de guerra Aquele cara que vai pra cima logo de início pra encurtar a distância e buscar logo o nocaute Mas vimos uma luta bem diferente, onde o novo Vitor, nesse caso o Bruno Blindado Adotou uma estratégia mais inteligente Na luta em pé, ao invés de partir pra cima com tudo, o que ia favorecer o jogo do Poitain O Bruno Blindado resolveu trabalhar no contra-golpe Impedindo que o Poitain soltasse seu jogo com total eficácia Da mesma forma, por exemplo, que o Patrick Cotê fez contra o Anderson Silva E não só isso, mas o Blindado resolveu também investir na luta agarrada Apesar de ter dito que só iria trocar com o Poitain Tentou dar uma de malandro, disse que ia fazer uma coisa, só que acabou fazendo outra Então, resumindo, o Blindado mudou todo o seu jogo Tentou se adaptar ao adversário E, na minha opinião, chegou a vencer o segundo dos três rounds desse combate Só que, ainda assim, não foi suficiente pra vencer Com certeza, não foi a primeira vez que deram uma de Patrick Cotê contra o Poitain E, por isso, ele já sabia o que fazer Aproveitou seus membros mais longos e foi atacando o Blindado à distância, com vários chutes Na luta agarrada, o Poitain defendeu a maioria das quedas E, mesmo nas vezes que o Blindado conseguia colocar o Poitain pra baixo O ex-campeão do Glory levantava até com uma certa velocidade E aí, eu acho que foram duas coisas Primeiro, a evolução do Poitain na luta agarrada E o fato de que, toda vez que o Blindado tentava quedar O Poitain era levado pra grade Onde ele tinha mais facilidade pra tentar levantar Se as quedas fossem no centro do octógono Muito provavelmente, ele teria mais dificuldade pra ficar de pé Chegando no terceiro round Por não estar muito acostumado a ser o grappler do combate O tanque de combustível do Bruno Blindado já tava mais vazio do que de costume E, a partir daí, ele começou a dar certas brechas na luta em pé E o Poitain capitalizou Acertando um cruzado de esquerda bem no queixo Que deixou o Blindado grogue E aí, a reta final da luta virou uma caçada Poitain partiu pra cima pra finalizar o combate E o Blindado tentava de tudo pra sobreviver E, galera, o cara é blindado mesmo Porque, nesse terceiro round, o Poitain acertou 85 golpes E, mesmo assim, o Bruno Blindado não levou o knockdown E sobreviveu até o suar do gongo Mas o resultado era certo Vitória clara do Alex Poitain Na minha opinião, ele venceu o primeiro round e o terceiro Com uma certa clareza, esse último terceiro round E o Blindado conseguiu vencer o segundo Mas, na pontuação oficial dos juízes, foi 3x0 para o Poitain No fim das contas, parabéns aos dois lutadores Tanto pro Blindado, que conseguiu adotar uma estratégia inteligente E adaptada para o adversário Quanto ao Poitain, que mostrou mais uma vez evolução E, claro, venceu o combate Só que agora vamos à grande mancada da noite E foi do Alex Poitain Porque a gente sabe o tanto de atenção que o Poitain recebe Por ter sido o único que conseguiu nocautear o atual campeão A The Sanya Só que foi no kickboxing Só que ele ainda está estreando no UFC Essa foi sua segunda luta no UFC Então ele tem que ir escalando a categoria de pouquinho em pouquinho Mas considerando que o UFC tem interesse em investir nele Na entrevista pós-luta, se ele tivesse pedido um adversário que fazia sentido Muito provavelmente ele teria garantido essa luta E que adversário é esse que faz sentido? Bom, alguém dentro do top 15 da categoria Já que o Poitain é desranqueado E o Bruno Blindado, que ele acabou de vencer Também é Então o ideal era o Poitain pedir alguém do top 15 Porque aí, na próxima luta, se ele conseguir vencer Ele já entraria no ranking Mas aí o cara vai e pede o Kanonier Que é o segundo do ranking É sério, eu quero entender em que mundo o Poitain achou que essa luta faria sentido Se ele realmente pensou que pedindo o Kanonier Ele ia conseguir essa luta na sequência Porque é óbvio que essa luta não vai acontecer O Kanonier, além de ser o segundo do ranking É o próximo desafiante ao Cinturão dos Médiuns Ele vai enfrentar agora o Israel Adesanya, disputando o Cinturão Vai ter a chance de ser campeão E agora eu quero que vocês me digam Você, se você fosse o Kanonier Chega o Dana White e bota dois contratos aqui na mesa Um é pra enfrentar o Poitain, que é desranqueado E o outro é pra enfrentar o Adesanya, que é campeão Você ia perder a chance de ser campeão mundial Pra enfrentar o Poitain, que é desranqueado E muito provavelmente vai te vencer Ter a chance de ser campeão ou apanhar pra desranqueado Qual você escolher? Pois é, é óbvio que essa luta não vai sair do papel Não fez o menor sentido o Poitain pedir o Kanonier Não fez o menor sentido Perdeu a chance de garantir uma luta do Top 15 Ah, então quem ele poderia ter pedido? Uma que seria muito boa seria o Brad Tavares Que é um cara da trocação e é o décimo segundo do ranking E é basicamente um porteiro ali do Top 15 Dá pro Poitain vencer tranquilamente o Brad Tavares E garantir sua vaga ali no Top 15 Outro também que seria muito interessante É o próprio Chris Weidman, que tá voltando agora da lesão que ele sofreu no ano passado O Weidman é o décimo quarto do ranking Só que é um cara muito conhecido, ex-campeão mundial Tem toda aquela história dele com Anderson Silva Ele também é conhecido aqui no Brasil Se o Poitain pedisse agora pra enfrentar o Chris Weidman Muito provavelmente ele teria conseguido E seria uma luta excelente se o Poitain conseguisse vencer Mas não, o cara vai lá com o olho grande e pede o Kanonier Uma luta que com certeza não vai sair do papel agora Pode ser que no futuro acabe acontecendo, né, gente? Se o Poitain continuar subindo na categoria Mas foi uma bela de uma mancada Poderia ter garantido aí um cara do Top 15 pra próxima luta Mas não, pedir o Kanonier é uma coisa sem sentido, sem explicação Não sei, eu sinceramente não sei o que o Poitain pensou pra pedir o Kanonier Porque vocês veem algum sentido dessa luta acontecer? Vocês veem o Kanonier desistindo de ser campeão pra pegar o Poitain? Enfim, mancada, mas foi uma boa vitória Venceu o Alex Poitain E agora tem duas vitórias seguidas no UFC Vamos ver até onde ele chega E o Bruno Blindado não desanime E vocês também não desanimem com ele Eu acho que ele tem muito futuro pela frente Talvez, quem sabe, a gente ainda veja uma revanche Entre o Blindado e o Poitain daqui a alguns anos no futuro E é isso, pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Já ativando o sininho das notificações Pra não perder o próximo conteúdo E é isso, pessoal Muito obrigado por terem assistido E até a próxima